A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O especialista para os especialistas e a acompanhar-me para a Ana, para me ajudar aqui a treinar os profissionais a estes três tipos, três pontos básicos do nosso Atlético de Português e, obviamente, os equipamentos oficiais. Estou a precisar de uma terceira posição, com a marca de 8, 47 e 12, Fernando Serrano do Sokovi. E na segunda posição, o nome dos campeonistas, Miguel Borges do Sopaules, Benfica, com a marca de 8, 46 e 10. E o grande vencedor desta última prova do programa do Maia Mítico de Cidade do Desporto 2018, André Pereira do Benfica, com a marca de 8, 41 e 51. A Austrias, os meus parabéns, enquanto organizador, esta prova sofreu muitos pecados, mas, mesmo assim, foram os bravos e conseguiram ter aqui um nível, levaram o nível da... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí